Ele começa uma corda Lá, Si primeiro dedo, Dó sustenido, Ré terceiro dedo, Mi quarto dedo. Tudo para colocar em prática os exercícios que eu passei. Então Lá, Si, Dó, Ré, Mi e volta Ré, Dó, Si, Lá. Então para ficar nesse loop, você sempre vai repetir esse movimento. E volta. Várias vezes, tá? Então você vai colocar todos os dedos aqui. Ok, o que eu vou cuidar? Preste bem atenção. Primeira coisa, não precisa fazer movimentos exagerados. Como se fosse um susto, por exemplo. Movimentos exagerados, levantar demais os dedos, fazer muita força para colocar também. Cuidado, não vamos fazer isso. A gente vai deixar os dedos sempre muito próximos da corda e com movimentos muito simples. Movimentos curtos. Os dedos sempre próximos, sem fazer muita força. Então vai ficar assim. Estou com dificuldade do meu quarto dedo. Não está chegando. Então se fica, o tom guard está muito aberto para cá. Que dificuldade. Opa, então o que eu faço? Trago meu cotovelo um pouquinho para dentro para conseguir pegar melhor o quarto dedo. Certo? Então dedos, pouquíssimo movimento dos dedos. Primeiro ponto, importante aí. Vamos lá, segundo ponto. A gente vai pensar o dedo, vamos pensar o dedo como? Ele cai como um martelinho. Tá, 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 tá. E ele sobe como uma pequena mola. Eu estou falando tudo pequeno para não fazer movimentos exagerados demais. Tudo muito sutil. Tá, então pouco movimento. E a gente vai pensar o dedo como pequenos martelinhos caindo na corda, ó. Bem precisos, ó. E ele sobe como uma mola. Entenderam? Ó. Martelinho. Mola. Martelinho. Pegaram? Primeiro. Você não vai fazer, já faça amanhã em casa, nos estudos diários de vocês. Primeiro, você não vai fazer arcos separados. Arco no meio. Não se preocupem tanto com arco agora, mas arcos primeiramente separados. Certo? Lembrando? Polegar, lateral da mão, dedo caindo suavemente sem apertar muito. Ângulo do braço. Aqui vai ficar mais no centro, mais central no teu braço. E vê se o teu quarto dedo está com dificuldade ou não. Tá bom? Ok, conseguiram fazer? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Obrigado.